A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 21. Naquele tempo, Jesus veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme o seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito, O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta passagem da Escritura, que acabaste de ouvir. Caríssimo irmão, caríssima irmã, na maioria das dioceses, amanhã desta quinta-feira santa, tem a celebração da Missa da Unidade, com a renovação dos compromissos dos padres, a consagração do óleo do Crisma, a bênção do óleo dos catecúminos e do óleo dos enfermos. E de tarde para a noite, desta quinta-feira santa, começa a Páscoa. Hoje a Páscoa da Ceia, amanhã a Páscoa da Cruz, de sábado para o domingo, a Páscoa da Ressurreição. Nós queremos convidar a todos a que cada palavra ouvida durante esses dias, porque temos uma abundância de anúncio da Palavra de Deus durante esses dias, e nós nos fixemos naquilo que ouvimos agora. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura. Cada palavra da Escritura se cumpre, se realiza em nosso Senhor Jesus Cristo. E nós todos somos envolvidos, porque batizados no mesmo mistério de Cristo, mergulhados em Cristo, nós queremos viver uma vida nova. Deus nos conceda a graça de viver esses dias pascais, a fim de que o aleluia da ressurreição ressoe em nosso coração, na igreja e no mundo. É palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL